VOTEMOS COLEB DEEP! Nem lembro o que a gente fez na última cidade. A gente tava batendo na seara. Que é top 9! Top em! Não, acho que era 10, né? Não lembro, tem que pegar a imagem mesmo. É. Acho que era 10. Acho que era 10. Galera, ó! Melão, hein? Melões secas. Melões secas. Melões secas. Melões secas é maior que melões. Sabe o que é maior que melões secas? Eu peguei esse. Ih! É a vida, né? Ih, rapaz! Esponda sua mãe, Dani! Não responde, não. A mãe, Dani, ela tá perto desse Dani, ela vai pro dentista. Que que você tem que sair daqui mesmo, Dani? Que horas que elas são dentistas, menina? Umas duas e meia. Não tem. Doze e meia? Que horas que tá marcando? Doze e meia? Três e meia. Nossa. Não tem tempo pra caramba ainda. Hum, não é engraçado. Eita. Ixi, ixi. Preciso ver a imagem não aqui. Não, acho que era dez. Acho que era. Por aí. Era um padrão mesmo. Eita. Aí tá certo. Ai meu zóio. Eita certo. Ai meu olho. Fiz um solar beam super gigante. Fiz um solar beam super gigante. Fiz um solar beam super gigante. Nossa, tá indo relativamente bem, né? Não. Não. Eita que a gente tá com 84 minhas porra. Ok. Ixi, é dez. É dez. Agora é o meu. É dez. Dez é dez. É dez. É o rock. Vai morrer, vai morrer. Morrer. É. É, morreu por uma nota a dez. A gente estranhou com o que, Daniel? O pessoal porque ela é nota 10? Já tô vendo, vai ser um episódio que vai ser só de sangue Ah, vai nada Posso que vai Só nos mísseis aí Ficar soltando esses pênis Ficar soltando A galerinha do canal vai descobrir onde o Daniel mora Só com a voz Da mãe do Daniel falando Que o dentista Ele falando que tem que sair duas e meia E três e meia que é lá Eles instalaram uns microfones Vocês viram que tipo Não sei onde Um casal descobriu uma câmera atrás do espelho Assim Tipo eles alugaram um apartamento Tipo pra passar o final de semana Sei lá E aí eles descobriram que atrás do espelho Voltado pra cama Tava tipo uma câmera instalada E aí tava tipo eu filmando todos os momentos íntimos do casal E aí? Aí eles levaram pra polícia né Só que aí tipo Aí no momento que eles descobriram a câmera E desligaram a câmera Aí o dono ligou pra eles assim Falou tipo Aí eles perguntaram Ah que que é essa câmera aqui Aí eu falo Ah não É que é por questão de Questão de segurança Sei lá o que né Aí eles mandaram pra polícia Aí eles vão tipo Prendeu o cara Isso assim Que medo né Agora você não pode confiar em nenhum lugar E foi no site Mal famoso pra isso Que é o Airbnb Que serve pra isso Pra você alugar lugares por um tempo determinados Da hora Da hora Legal campeão Depois Você vai lá no próximo vídeo Vai ver seu vídeo lá Vai tá lá Certeza Como assim? Eu não duvido Ah Isso é do erro O que aconteceu? Tá pesado na minha frente Está desativado? Oi você é a senhora Senaro? A Cicine me mandou aqui pra te ver Olha a diferença da Irina com a senhora Sim eu sou a senhora e você é Nós já nos encontramos antes Talvez alguns minutos atrás Mas Eu sou a Irina Prazer em te conhecer Cicine te mandou Mandou encontrar você Sei ela Prazer em conhecê-la Mas o que está acontecendo? Não muitas garotas se vestem tão Tão sem vergonha assim Ah Certo você mencionou a Cicine Isso significa que a mestre está só e salva Certo? Fantástico Eu achei que Eu nunca veria a mestre de novo Ah Desculpa Provavelmente Fiz alguma coisa estranha com você Ai meu Deus O sistema pensou que eu era uma made robô É As criações da mestre Sempre tem um monte de books Desde que a senhorita senhora esteja bem Cicine vai ficar feliz de te ver E Ei Ei Vim botar uma pergunta Por que você chama a Cicine de mestre? E Quem está falando? Essa bonequinha fofinha? Uma Uma forma de vida Desconhecida Ela pode voar e falar também Mas é tão E é tão pequena É pequenininho Ah Vim botar uma pergunta Vim bom Não é uma boneca Vim bom Não é pequena É assim Então você é chamada de Ribbon Desculpa Você pode repetir essa pergunta? Você é tão pequena Que eu não conseguia te ouvir Ah Para de me chamar de A Ribbon de pequena Ribbon disse que tem algumas perguntas Searo parece Um muito Com essas robôs made Por acaso A O pai da Searo Da Cicine criou você? Não Cicine disse que a Ela é uma amiga Então Por que uma amiga Eu chamaria ela de mestre? Ah Vocês me chamam de mestre A gente chama de mestre? Aham Mestre da pornografia Diz assim É Em questão de idade A Cicine parece mais nova que você Que estranho O mestre É verdade A Cicine é menos desenvolvida que ela Espera Ribbon Olha A Searo é uma humana A Cicine A Cicine já passou da puberdade Já da pra ver que ela já passou Já Fiquei com suas mãos fora de mim Dos meus peitos gigantes Isso foi muito arrepentido É isso parece Isso não parece Duro como um robô Ai meu deus Olha Nessa mesma tela Temos A reprovada Que é 0 A que tá na média 7 E a 10 É É Como uma pele normal Eu não disse para manter as mãos longe dos meus peitos? Honestamente Sim Eu pareço como uma made robô Mas eu sou uma pessoa não robô Olha aqui meus peitos Como uma Como é Como é É É tão Vergonhoso para mim explicar Bem Estou indo procurar pela mestre agora E Obrigado pela sua ajuda Bem Vamos sair daqui Legal que ela não respondeu né Por que que chama de mestre Que Menina Libre Estou de falta Eu achei a A Localização Da seado Ela está logo atrás De você Ela logo está do lado de você Você consegue ver ela? Ah Você está um pouco atrasado Sua trouxa Nós já achamos ela O que Já achado Ela Eu vou para o computador Então Vocês devem É Sair de sistema Também Só volte pelo caminho Que vocês vieram Eita Que isso É Minhas comidinhas Calma aí Calma Calma Volta lá É Croca Vamos lá Ae Vençamos a Seara Agora a Seara é nossa amiguinha A menina nota 10 Eita Eita Essa armadilha Emboscada Isso ai Como que a Seara passou ai Isso ai é coisa de A do rio Isso ai é coisa de bala perdida Galerinha Galerinha Ah eu tenho o pulo duplo Verdade Eu não usei o pulo duplo na Na luta Ah legal Olha que faz a desperta ai Galerinha que Ué Você saiu tão cedo Não me toque de novo Eu vou ficar brava Nós não vamos Nós só achamos o seu relacionamento meio comum Mas não vamos fazer de novo Um aspecto Uma garota mais velha Chamando uma garota mais jovem de mestre Nippon adoraria saber porque É o que que ta acontecendo O que é passar Ei Você não Eu não sei o que é isso Pode ser tão barulhento Você pode não ser tão barulhento O que Ai meu deus Nós estamos aqui Vocês estão ai Esse Tenexport Levou um longo tempo Eu achei que ia falhar Ela é meio Abaixo da média Cicine hein Ela é tipo 6 Infelizmente a Cicine é abaixo da média 6 ou 5 Que Ah Diminuiu o peito Oh Não é que ta amassado Que que é isso Ta amassado Que vergonha Ah A Erina ta meio cabeçuda Lá atrás Tudo bem Erina Eu estava tão preocupada com você Eu achei que nunca viria mestra de novo Estava muito preocupada com você também Por favor Por favor Coloca seus peitos pra lá por favor Você pode Não me abraçar de repente assim Mas Mas Me deixa te abraçar mestre Eu realmente Sinto muita falta de você Qual é Você não parece uma Uma irmã mais gélia De jeito nenhum Mas Para de me apertar desse jeito Seus peitos vão me sufocar Eu sei que você Eu sei Eu sei O que ela falou Eu sei que você é bem grande Você é um monstro Prontei tudo A cara da ribbon Na imagem Ela ta ótima Com uma reação Com uma reação Com uma reação Com essa É difícil de dizer Quem é a irmã mais velha Ei Sissine Por que a senhorita seara Eu te chamo de mestre Nós queremos saber A carinha da ribbon Lá vem a história Sempre ta que lá vem a história Vocês estão prontos Vocês estão prontos Para te contar Claro Elas nos ajudaram muito Já que elas estão curiosas Mas Mas Sem bundas Sem bundas Sem bundas Eu vou dizer Traduzindo literalmente Ok Escute Nós estamos juntas Desde que nós já émos Muito pequenas Meus peitos nunca foram pequenos Você Você realmente vai contar Para elas Eu quero Eu quero ficar em outro lugar Agora Hum Nós Na verdade Nascemos no mesmo ano Mas Chiara magicamente É Roubou todos os meus nutrientes Então eu não consegui crescer Que elas são gêmeos Que elas são gêmeas Nós somos É realmente Ah não Amigas de igreja Porque nós não somos interessadas em ciência e pesquisa Nós conseguimos ficar bem juntas É bem íntimas Eu realmente Eu realmente sinto falta daqueles velhos dias As coisas eram mais Mais pacíficas Era tudo muito normal Até meu pai e eu Nos movemos para esse novo laboratório Isso é quando os problemas começaram Papai É Eu não gostava de 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 Isso foi muito Bem sucedido Ninguém sabia e inspeções mensais espere você pode passar essa parte mas Chiaro tem sido tem chamado mestre me chama de mestre desde então isso é estranho mas eu gosto dela eu gosto dela cuidando de mim e a Chiaro gosta de você não você não precisava contar isso bom é isso eu me vesti desse jeito para ficar com a mestre ok hora da história terminada vou indo agora Ei Chiaro espera nós precisamos colocar o destino antes de você fazer um warp me deixa sozinha eu vou morrer de vergonha se eu ficar aqui tchau Irina Iribe eu vou explicar sua situação para Chiaro nós nos vemos e rabirab e tal claro até mais espera me dá um pouco dos seus peitos você não consegue levar a gente com você é bom né uma carolinha assim é tchau deixa para lá é deixa para ali sozinha que inveja amigas de infância eu quero algo assim também pena que todos os seus amigos de infância são coelhinhos que já se casaram tiveram 50 filhos sério e bom pessoa que não tinha coisas peculiares como essa que vai acontecer entre nós duas e realmente estamos no quarto escuro sinto realmente espero por é entre nós é pelo menos desde que não fique meio estranho e aí eu acho que ela está ansiosa para isso também é que que ela quis dizer o que o que o que a e o capítulo de lá no extra enquanto isso enquanto isso resumindo eita porrada o que não de novo não afim para isso ela é não a você não devia ter escondido o fato que a estela afeta as coisas no subsolo idiota ela lembra alguém essa de azul aí ok esqueça que eu disse isso mas vamos nos separar e procurar por ajuda por que ela tem uma roupa igual a da erina no baiôzinho se as ilusões aumentarem vamos ter problema sim por que elas estão escurinhas que ai que isso que isso tio tanto porque esse eu não sei se eu tenho vida nessa então é só pra olá 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 e e e e Chequem-nos! Ah Rita! Esse é o... esse lado está limpo Elas pararam de aparecer Hum, parece que sim Nós estamos de boa agora Me desculpa por pedir ajuda nessa hora Você era a única pessoa que eu podia contar Ah, de boa! Estou... Estou feliz que você pensou em mim Olha só, olha o velcro aí Vai ter velcro hoje, hein? Todo mundo pode deixar isso como um segredo Se nós podemos resolver sozinhos Ah, isso não é um problema Mas eu tenho que te lembrar Eu sei o tanto que sua irmã pequena é importante Mas se... Isso acabar... Dando... Colocando todo mundo em perigo Eu vou terminar com isso Já que essa cidade não tem homens, ó É claro Tem que fazer velcro mesmo Estou bem com isso Mas pode alguém me dizer o que acabou de acontecer Isso parece... Estranhamente perigoso Pelo que eu vi, a situação no subsolo está ficando bem bagunçado Eu não vou parar de procurar para sua irmã Mas que nem a Rita disse Apenas se a gente não estiver babunçando muito Se estiver com muito risco Hum Ei, para de me ignorar Você não consegue entender as... Posso dar uma explicação? Eu não tenho ideia do que está acontecendo aqui Ih, por que elas estão escuras? Ai... Acabou o capítulo Eu estou passando Enquanto isso eu tenho que voltar andando Ae, porque alguém deixou a gente ali O que? Eita Me dá vibes de Undertale aí Oh, agora eu passo para cá Mas não tem nada O que? O que? É aí Aumentou seu ataque Ai, ai, ai Tudo bem Tudo bem Agora dá para pegar aquele item que a gente passa tudo mais Eita Você vai lembrar Vamos ao próximo Se não, save Que isso Não preciso da vida em turn Ah, esse bonequinho feliz O legal é que o laboratório continua te atacando, né? Uhum É, o laboratório da Ceciline continua te atacando mesmo Se você tem umas amiguinhas, ela vai embora e tal Olha isso Aumentou sua mana Ela botou implantes Parece que tem um japonês ali O nome dela Irina 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 E agora E agora Pra onde vamos? E agora Onde podemos ir? Vamos ir pra esse lugar aqui Eeeepa Eeeepa Tem lugares A gente está mais da metade, eu acho Do jogo É, do jogo principal sim Olha isso O que é isso? É uma flecha? Esse é um inimigo, é uma flecha Tá com quanto tempo ali? Ó, tá 21 minutos Arranja um save point aí Estamina Aumentou só a estamina Aumentou nada, tenho que equipar É um plus, quer dizer É, não tenho bagulho suficiente Como você consegue bagulhos? É o mesmo jeito Dos outros itens Uop Ó os jimons Suspeita esse negócio O que? Tão escuro, não consigo ver nada A gente deve continuar indo Pode ser bem seguro Nós precisamos de algo que brilhe Mas onde podemos achar alguma coisa assim? É É só a decisão se a gente continua indo ou não A Arriba está bem com qualquer coisa É tipo O ideal é você pegar um item Que faz você enxergar melhor Ai ai Mas eu Aumentou essa regeneração Eu acho que tem outra coisa pra falar Eu acho que tem outra coisa pra falar Ou não É nível esse Sim, tá A gente tem que ir lá buscar coisa que brilha Mas eu já peguei o item que precisava do aqui Eu acho É só isso? Não sei se esse bicho de cartinha Não sei se esse bicho de cartinha Que feliz Veja o save point Você acha que é assim? Não é assim Aparece save point e ele aparece É, eu quero agora É, a vida é dura Eita eu to chegando no lugar indicado indicado solar beam solar beam hyper beam essas espadas ai ovo de páscoa a gente já viu pra aqui, certo? já acho que já, mas eu não lembro o que é isso é um super míssel então vamos ver o que é essa tundra ai vai ser um chefe que eu vou morrer até mais, tchau tchau até galera tchau 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 Legenda Adriana Zanotto